Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom. Vim hoje aqui, nessa segunda-feira, pra nós ver como que é que o povo tá se prevenindo do vírus. Se é catiça, se é macumba, se é oração, se é simpatia. Porque vocês sabem que o pobre é criativo, né? Gente, eu já fiz um vídeo desse mostrando o jeito que as pessoas se protegiam. Cada tipo de máscara se dá uma olhada aqui depois, fubado do céu. Eu fiquei incrível de ver como que os outros podiam se proteger daquele jeito. E hoje nós vamos ver de novo como que o povo tá fazendo. Mas antes de nós ver, fubado, você precisa se inscrever. Se inscreva nesse canal, meu Deus do céu. Vocês não tem coração, uma pessoa no meio de uma pandemia pedindo pra vocês se inscrever, vocês não se inscreve? Não seja coração peludo, fubado, se inscreva aqui no canal. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube poder mandar esse vídeo pra mais gente. Porque daí ele fica pensando assim, deve ser alguma coisa que a turma gosta, então eu vou enviar. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubado. Mas se não avisar, vocês já sabem, né? Tô aqui, venha, venha, fubado do céu. Meu Deus do céu, olha isso daqui. Uma máscara de sutiã, fubado do céu. Agora, imagina o cheiro de chulé de teta que não deve estar isso. Essa máscara deve estar azeda, ardida. Que vai saber, né? Da onde que veio. Olha isso, se a mulher não estiver amamentando, não estiver vazando o leite, né? Porque daí não dá só o cheiro de chulé de teta. Se sair com a máscara dessa no sol, fica cheirando leite azedo. Crente aos pais. Mais importante é proteger, né? Fubado do céu. Ai, tem hora que eu não acredito. Mas olha, a coisa boa dessa máscara aqui. Ela vem com a versão com bojo, que é pra dar uma sustentada aqui na papada. Ó, que eu tô precisando na situação, ó. Tô precisando de um boneco de Olinda, tem hora. E tem também a versão com enchimento. Pra aquelas pessoas que tem o lábio fino. Daí você põe a máscara, dá um volume, dá a impressão que você tem uma bocona. E essa máscara aqui, fubá, é boa pra mulher ciumenta. Sabe aquelas mulher que desconfia de tudo? Mulher cabreira. Porque daí o que que ela faz? Ela pega uma parte do sutiã, ela coloca nela, encaixa assim como se fosse um ninja. Ela chega perto do marido. Pega outra parte do sutiã, coloca nele também. Pega a alcinha daqui, puxa pra cá, dá uma laçada da nuca dele. E pronto. Já tá o casal junto, grudado e protegido contra o vírus. Esse marido não escapa, mas nem por um rebento da mulher. Você que tá assistindo esse vídeo agora, que tem um marido sem vergonha, faça também, bumba. Não custa nada. O duro, essa mulher foi muito peituda, né? Você vê um peito assim, meio muito GG. Porque no que ela tá com o sutiã na cara do homem assim, pega a cara inteira, vai ser só berro do marido, achando que tá sofrendo um assalto, um sequestro. Mas deve proteger, sim, bumba. É boa essa máscara. Vamos pra próxima. Ó, esse senhor é um senhor precavido. Porque ele tá usando uma máscara com tripla proteção. E com mais duas abas protetoras, hein? De cada lado. Que é pro vírus não conseguir entrar mesmo. Agora eu fiquei pensando, esse senhor deve tá achando que o vírus vem uma vez por mês. E o sintoma dura três dias, né? Imagina, ele vai lá no médico fazer um teste pra saber se ele não tá infectado. Quando chega o resultado, o médico olha pra ele e fala assim, graças a Deus que não desceu pro senhor. E o bom dessa máscara é que se acabar desse modelo, ele pode comprar dois daquele interno, né? Porque daí ele enfia dentro do nariz, um em cada buraco e tá protegido. Qualquer coisa é só puxar. Pra colocar ele ia ter que fazer nariz de bezerro, que nem o meu assim, ó. Um senhorzinho desse, você vê ele andando na rua, você fala assim pra ele, meu senhor, o senhor não pode sair, o senhor é da época do chacrinha, o senhor é do grupo de risco. Tem que ficar dentro de casa, de quarentena. Daí o homem fala assim, não meu amigo, depois que eu passei a usar esse modelo de máscara, eu sou sempre livre. Ai fubá do céu, vamos ver o próximo aqui. Meu Deus do céu, olha essa máscara de coador de café mielita. Ele deve tá achando que ele é o giraia do cafezal, né? O bom dessa máscara, fubá, é que você pode escolher três modelos. O forte, o extra forte e a versão exclusiva, fraco frio com formiga no fundo. E essa máscara é boa porque assim ela combina com a sua pele. Se você tá muito dentro de casa, você tá fazendo a quarentena mesmo, você tá com a pele meio branquinha, você usa ela nova. Mas se você tá conseguindo tomar um sol, se você tá conseguindo pegar uma corzinha, você pode usar essa máscara usada, que é pra combinar com o tom bronzeado de pele que você pegou. Tá com vontade de beber um cafezinho, mas na hora assim não tem nenhum por perto, dá uma lembida na máscara. É uma máscara ecológica, biodegradável, que leva com você todo o aroma e perfume do melhor café da manhã. Não importa o lugar que você tiver, vai tá ali, ó, impregnado no seu nariz. Vamos pro próximo. Essas mulheres, além de tá protegidas da pandemia, elas estão protegidas contra o língua vírus, contra o fofoca vírus e contra o falar mar da vida da gente vírus. Olha, com essa máscara, gente, elas podem ficar na esquina e em 20 minutos elas já sabem quem morreu, quem viveu, quem tá se cuidando, quem escapou da quarentena, quantos suspeitos, quantos confirmados. Já aproveita saber quem ali no bairro que engravidou, quem tá devendo a pensão e não paga, quem tá traindo quem. Elas falam do capítulo da novela que passou. Olha, é praticamente um jornal nacional, só que no aconchego da esquina do seu lar. A Fátima Bernardes chega a chorar sangue de vontade de ter uma máscara dessa. Tudo isso graças a essas máscaras finíssimas, que processam toda a informação, assim, da fofoca com som histérico. São máscaras que vêm com Bluetooth, YouTube, Netflix e rádio AM e FM. É uma máscara completa da categoria, gente. Quem colocar essa já tá protegido, já pode ir ali na esquina fofocar. Use você também. Vamos pra próxima aqui. Gente, eu não vou comentar isso daqui, não. Isso aí não deve ser proteção contra vírus. Isso aí deve ser uma simpatia de alguma mulher pra segurar marido. Não é possível. Isso não foi receitado por um médico especialista. Isso foi receitado por algum sensitivo que faz live no Facebook. E se essa máscara estiver freada, como que fica? O rapaz não pega um vírus e ele morre intoxicado. Não adianta nada. Não vou comentar isso, não. Muito feio. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus do céu. Olha aí o Bob Marley da pandemia. Esse homem tá usando a última tecnologia dos maiores laboratórios mundiais, patenteada em Israel e assinada pelo subgerente comercial da Dolly, que é a garrafa PET, né? É uma questão de raciocínio. Se a garrafa PET dá pra fazer enfeite de Natal, dá pra encher a garrafa de água e colocar em cima do padrão de luz, que ele baixa o valor da sua conta. Dá pra encher ele de água e amarrar ele no portão da sua casa que o cachorro do vizinho para de vimijar no seu portão. É um produto tão versátil que o pobre usa tanto pra colocar produto de limpeza caseiro dentro dela, como pra guardar água na geladeira pra beber depois. Ou seja, serve pra espantar o vírus também, gente. Ele serve pra proteger do vírus. Olha, dependendo da cor da sua roupa, você pode estar optando entre a máscara transparente ou a verde, que é pra ornar assim com o seu look. E você ainda pode escolher o cheirinho que você quer na sua máscara. Fanta laranja, fanta uva, coca-cola, guaraná. E olha que se você estiver nas últimas mesmo, quase batendo as botas, você pode estar usando a garrafa de refrigerante Jesus, que é assim pra dar uma abençoada melhor. Ai, gente, eu não consigo. Que é assim pra estar dando uma abençoada melhor e você espantar o vírus. Vamos pro próximo. Gente do céu, isso aqui, se você bater o zóio rápido, você corre pedir uma selfie pensando que é o Batman. Daí você percebe que é só um dementador do Harry Potter que foi lá no mercado comprar comida pra quarentena. Agora, veja bem. Essa pessoa pegou uma lona de caminhão do vizinho, que é caminhoneiro, e cobriu o corpo inteiro. Quem me garante que, além dessas compras que ele tá fazendo no carrinho aqui, essa pessoa não tá levando uma Smart TV de 42 polegadas, assim, no vão das pernas, por debaixo dessa lona de caminhão? E olha, essa pessoa tá tão protegida do vírus. E se não fosse o carrinho que ela tá pegando na alça ali, eu não ia saber se ela tava de costa ou de frente. Eu ainda tô em dúvida se aquele marril branco ali tá separando a cabeça do corpo, assim, dessa porta que ele dá. Ou é a Amy Winehouse que ressuscitou, jogou a lona de caminhão por cima do corpo e pegou o marril branco e amarrou o coque da cabeça dela, assim, ó. Porque vai saber. Ai, credo. Vamos pro próximo aqui. Esse senhorzinho aqui, ó, que tá sendo patrocinado pela Tang. Pegou a laranja, cortou no meio, amarrou o elástico de alguma cueca cansada que ele tinha na gaveta do guarda-roupa dele, enganchou atrás da orelha e tá protegido. Tá certo que aqui, ó, em volta da boca pode queimar, pode ficar cozido por causa do ciúme da laranja, mas pelo menos ele tá protegido do vírus, né, fubá? E essas máscaras, elas estão disponíveis na versão laranja pera, laranja lima e laranja baiana, também conhecida como laranja de imbigo. E se for a sua inimiga que estiver precisando de uma máscara dessa, você pode tá dando um limão, que além de proteger, já azeda a vida dela também. E o bom dessa máscara, gente, é que você pode tá espetando um escravo da Índia nela, que além de proteger do vírus, ela pode tá espantando o mosquito da dengue. Ou seja, é uma máscara dois em um. Tá com sede? Não tem problema, fubá. Você pode espremer a máscara e tomar o suco dela. Só toma cuidado com a semente, viu? Que é pra não engasgar e sair tossindo pra rua, que nem um cachorro com bronquite. Mas se você engolir as sementes da máscara, você pode tá esperando até o outro dia e vai fazer o número dois no mato. Que é pra você tá ajudando no reflorestamento do planeta e no plantio de novas máscaras. É uma máscara ecológica, biodegradável, que além de proteger do vírus, ela te fornece vitamina C. Vamos pro próximo. Gente, olha essa pessoa aqui. Tá parecendo uma mandrová, três dias antes de virar borboleta. Ó isso. Vestiu uma calça de saco preto. Fez o cinto com aquelas fitas adesivas de embruiar as coisas. Fez mais uma camisa de saco preto. Óculos de sol pra dar um estilo. Uma máscara amarela, que eu acho que já faz uns cinco dias a fio que tá usando, não tira da cara. Uma sacolinha grudada na testa aqui com band-aid. Emendada na outra sacolinha aqui de outra marca. Que vai até a cintura. Que é pra ensacar o cabelo que tá encharcado de coleme. Quer dizer, além de ele tá protegendo do vírus, ele tá hidratando o cabelo. Os pionhos devem tá aqui tudo ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus, pra respirar um ar puro. Agora, imagina o seis, gente do céu. Um vírus finíssimo. Viajou vários países, recém-chegado da Europa. Quando ele chega e se vê de frente a frente com uma pessoa dessa, se ele tiver juízo, se ele escutar os gritos dos pionhos, o vírus não entra nesse corpo. E o vírus diz que gosta de frio, né? Mas dentro desse saco de lixo que ele tá usando, deve tá um calor, fubá. Mas um calor. O sovaco deve tá tão quente que se colocar um termômetro aqui debaixo, ele chega a pitar, que nem chaleira no fogo. Ó, e se pegar um bife e deixar cinco minutos debaixo do sovaco dessa pessoa, o bife sai temperado e cozido. E o sovaco deve tá uma bica, pingando mais que a torneira que tá estragada na pia da minha cozinha. O imbigo deve tá uma piscina. Agora, imagina o rego, o cheiro que não tá. Nesse corpo não entra vírus. Aliás, não entra nem espírito ruim. Porque com tudo isso que ele tá usando, pro vírus entrar ali, é só se for com o GPS. E pra matar, só se for na paulada, né? Tá protegido demais, vamos pro próximo. Ó, essa daí já foi mais sofisticada, fubá. Ela não ficou improvisando com as coisas que ela tem na casa. Ela entrou dentro de uma pelota, e ela saiu doida e disparada pela rua, fubá. Rolando e gritando, fazendo mais barulho com a ambulância. Daí ela chegou no mercado e ficou todo mundo espantado, né? Daí a moça perguntou pra gerente. Eu posso entrar? Eu tô aqui dentro dessa pelota, porque eu tô com medo de pegar alguma coisa. Daí a gerente falou, pode entrar, né? Vai fazer o quê? Daí ela saiu doida e disparada pelos corredores do mercado. Rolando e gritando, fazendo mais barulho com a ambulância. Só que daí ela derrubou algumas coisas da prateleira. E a gerente veio e estourou a pelota dela. Daí ela ficou assim, ó. Com a pelota estourada, murcha, doida de raiva pelos corredores do mercado, comprando e gritando, fazendo mais barulho com a ambulância. Ai, que tombice minha, né? Fubá, esse é o vídeo de hoje. Lembre que tem outro vídeo, a parte 1 desse aqui. Essa é a parte 2. Eu tive que caçar, Fubá, até achar. Porque se vocês gostaram, eu fiz outro, né? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Assista, boba. Serta e gostar. E eu quero que vocês sorriam sempre, Fubá. Eu quero que vocês estejam sempre sorrindo na medida do possível. Quanto é que for, tente dar pelo menos um sorrisinho, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau! Até o próximo vídeo. Ai, quase que eu falei até o próximo vídeo, grandios pai.